Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos ter uma conversa baseada no jogo contra o São Paulo Pra gente falar que alguns jogadores tiveram em campo, de alguns jogadores que tiveram em campo De alguns jogadores que não tiveram em campo Porque assim, quando qualquer time, eu acho que isso não é um papo exclusivo pro Atlético Ele entra num momento negativo da temporada, num momento negativo do ano Num momento negativo de qualquer forma O que é um modus operandi que acontece bastante no futebol brasileiro? Apostam nos jogadores mais experientes, apostam nos jogadores mais cascudos Apostam nos jogadores que têm uma capacidade maior pra lidar com essa situação Que não é uma situação fácil Não é uma situação fácil pro torcedor, não é uma situação fácil pro jogador Não é uma situação fácil pra comissão, não é uma situação fácil pra ninguém E óbvio, vários desses jogadores têm responsabilidade no momento que a gente tá vivendo O ponto não é esse Mas assim, é, tá na merda Você olha pros jogadores mais cascudos Os jogadores mais cascudos podem te salvar Eu acho que o jogo contra o São Paulo foi mais um sinal que o Atlético tem que refletir sobre essa teoria Porque se você for parar pra pensar Dos quatro mais cascudos, vamos botar ali Fernandinho, Thiago Heleno, o Nicão e o Pabllo Só o Pabllo esteve em campo, né? Ele talvez tenha sido o pior em campo Ele talvez tenha sido o jogador que menos entregou E vem sendo uma rotina do Pabllo nesse momento, né? Da temporada Um jogador que ao longo do ano entregou muito pouco Em alguns momentos deu até algum sinal que poderia ser titular Mas são sinais muito pequenos Perante aos sinais que ele entregou que não poderia ser titular Aí você para pra pensar, assim Você vê o desempenho de Gamarra e Beleza juntos Você também não olha e fala Pô, se o Thiago Heleno estivesse na zaga o Atlético não tivesse perdido Se o Thiago Heleno estivesse na zaga talvez o cenário fosse outro Não vejo, assim, uma mudança tão significativa no Thiago Acho que ninguém falaria Pô, se o Nicão estivesse em campo a gente com certeza teria empatado o jogo Aí você olha pro Fernandinho Que talvez seja o medalhão que passe mais experiência Até por ser o melhor jogador do time do Atlético O grande ponto é que a gente não fala de um Fernandinho inteiro A gente fala de um Fernandinho de 39 anos E a gente fala de um Fernandinho vindo de uma lesão grave Então o que isso representa? Não é a melhor versão do Fernandinho Não é a versão mais incontestável do Fernandinho Até porque eu acredito que existem versões do Fernandinho Que dá pra dizer que estão incontestáveis sim Então, assim, no final das contas A gente olha pros nossos medalhões No momento mais complicado da temporada E primeiro, fica muito claro que os medalhões não estão fazendo diferença nenhuma Na questão psicológica Os medalhões não estão fazendo diferença nenhuma No cenário de mudar esse aspecto psicológico péssimo que o Atlético vive Ah, mas é muito melhor você botar um medalhão do que um garoto nesse momento de pressão Porque o medalhão já sabe como ele dá, não vem sendo isso O medalhão ele vem sentindo a pressão O medalhão vem sentindo a temporada Da mesma maneira que o jogador mais jovem Da mesma maneira que o jogador mais inexperiente É algo que a gente precisa trazer É uma realidade Então, nesse aspecto Os jogadores mais experientes Eles já não conseguem gerar um impacto Que a gente imaginava ser um impacto importante Um impacto justo Pra jogadores que têm uma posição dentro do elenco do Atlético De protagonistas, de lideranças Eu acho que dá pra dizer que os medalhões em nenhum momento da temporada Tirando a capacidade técnica do Fernandinho Foram lideranças Ou pelo menos lideranças explícitas Que a gente conseguiu perceber Que a gente conseguiu entender E eles também não vêm conseguindo ser lideranças técnicas Um grande ponto é esse E volto a falar Tirando o Fernandinho Que tem uma explicação óbvia O porquê ele não está no seu melhor momento O porquê ele não está entregando o seu melhor futebol O Thiago, o Nicão, o Pablo E se você quiser botar outros também O Mastriani, o Senhor Leogador Que até foi melhor contra o São Paulo Mas no final das contas É quase que uma, assim, certeza Os jogadores mais experientes do Atlético Dão uma resposta muito pequena Os jogadores mais experientes do Atlético Eles não conseguem trazer o toque técnico e mental Que a gente precisava E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque, volto a dizer Existe esse senso comum Que no momento mais complicado As lideranças vão chamar a responsabilidade Mais do que isso Existia uma expectativa Quando o Atlético fez o planejamento Que esses jogadores poderiam dar um suporte Em um grupo que tem vários jovens Jovens que precisam ser desenvolvidos E que esses caras seriam pilares importantes do grupo Para o desenvolvimento dos jovens E para a gente conseguir competir na temporada E eu não estou falando que a gente não competiu Só por causa disso Mas a gente tem que entender Que existia uma expectativa E essa expectativa Ela não foi atendida também pelos jogadores Óbvio que a falta de ideia de jogo Ela influencia Óbvio que a constante mudança de treinadores Influencia Eu não sou burro Eu não quero enganar ninguém aqui Mas eu também posso falar Que é uma temporada abaixo Nesses caras Em basicamente todo sentido Qual a estatística O Pablo lidera na temporada? Qual a estatística O Nicão lidera na temporada? Qual a estatística O Thiago lidera na temporada? Qual a estatística O Godó Lidera na temporada? O Mastriani? Mastriani até a artilha da temporada Para tirar Mas assim Esses caras não chamaram a responsabilidade De momento nenhum E nesse momento Que o Atlético mais precisa A impressão que dá É que vão continuar Não chamando a responsabilidade A impressão que dá É que vão continuar Num cenário Que a gente olha para o lado Esperando essa Essa certeza maior Que eu acho que os jogadores experientes dão E no final das contas A gente vai ver o que foi Quando o São Paulo Ah Thiago Quem jogou bem? Enfim Quem conseguiu ser um pouquinho melhor Na zaga? O Beleza Quem conseguiu Ameaçar o adversário? O Julio Maros A pele Então no final das contas A esperança Para a gente Tentar se salvar Não é sobre Um grupo experiente A tentativa Da gente tentar se salvar É em relação A os jovens A quem o Atlético Não devia ter deixado de lado Em nenhum momento A quem o Atlético Devia estar preocupado Em desenvolver Eu vou para esse jogo Para esse próximo jogo Que a gente vai ter No meio da data FIFA Contra o Galo Cara Esperando algo de João Esperando algo de Julio Mar Esperando algo de Zapele Esses caras Eles podem nos oferecer Alguma coisa Pode não ser o ideal Ou pode não ser O que a gente esperava Mas esses caras Eles podem nos oferecer Alguma coisa Mas a partir do momento Que a expectativa Fica nos mais velhos Parece inútil Parece que a gente Está vivendo num cenário inútil Parece que a gente Está vivendo num cenário De ficar dando murro Em ponta de faca E a gente chega No momento final Da temporada E esses caras Não assumem a responsabilidade Então não adianta Eu acho A gente ficar Escalando Para a hierarquia A hierarquia Dentro do elenco Do Atlético Ela não é correspondida Dentro de campo A moral que vários jogadores Do Atlético Têm dentro de campo É uma moral Muito mais pautada Primeiro pelo passado E eu acho Isso péssimo O Atlético Tem muito jogador Que está aí Por gratidão E gratidão Não enche a barriga De ninguém É muito importante Deixar isso claro O que deveria Falar mais alto É o campo E o campo Não vem falando mais alto Não dá para você Ter um líder De assistência Na temporada No banco de reserva Por exemplo Da mesma maneira Que a gente deixou O Julimar Numa sequência Muito grande No banco de reservas E desde que voltou Não parou de participar De gol Fazer gol E tudo mais Então assim É algo para se pensar Para a próxima temporada Para essa temporada Eu acho que é um ponto A nossa sobrevivência Eu sendo bem sincero Com vocês Eu acho que é um ponto Do que a gente Tem para tentar salvar Entender Que os medalhões Não estão dando retorno nenhum E que se a gente Pode fazer alguma aposta Não são os jogadores Mais diferentes É um ponto A ser levado em consideração Para o Anter Mas também Acho que é algo Que a gente Precisa refletir É quanto O Atlético Sempre foi E eu acredito Que vai continuar Sendo Um clube do jogador Que está ali Para ser desenvolvido Um clube do jogador Que está ali Para crescer Junto com o Atlético Para se tornar Um jogador melhor A partir do Atlético Valeu pessoal Tamo junto É nóis Fazendo reflexões E aqui plana aí Um clube do jogador